No dia 10 de maio, após mais de um ano sem aulas presenciais, os estudantes da Rede Municipal de Ensino em Pato Branco retornaram às salas de aula de forma escalonada. Mas duas semanas depois, as aulas foram suspensas por conta do número expressivo de casos confirmados e suspeitos de covid-19 no município. Na quinta-feira, dia 24 de junho, os estudantes do primeiro ao quinto ano são aguardados mais uma vez de forma presencial. Agora, para a realização da avaliação diagnóstica do semestre, é claro, com a autorização dos pais. Vamos fazer uma avaliação diagnóstica para ver a realidade que os nossos alunos estão, né? Porque até então as avaliações estão sendo enviadas para casa. Então nós precisamos dessa, para ver a real situação dos nossos alunos. A secretária falou sobre a organização nas escolas para receber esses estudantes. Nós estamos nos organizando para que os alunos venham cada turma num dia, né? E para dividir em salas de aula para que não haja aglomeração, né? Seguindo todos os protocolos já, conforme a saúde, né? As férias para os estudantes da rede municipal de ensino aqui em Pato Branco começam no dia 12 de julho e seguem até o dia 21 de julho. O objetivo da Secretaria Municipal de Educação é, no retorno das férias, já poder voltar com aulas presenciais. É o modelo híbrido escalonado que já havia sido adotado aqui pelo município. A volta às aulas presenciais será apenas para estudantes de 4 e 5 anos e do primeiro ano ao quinto ano. O retorno dos semês ainda não foi definido. O retorno dos semês ainda não foi definido. O retorno dos semês ainda não foi definido. O retorno dos semês ainda não foi definido.